Sejam todos bem-vindos ao Radar ao vivo aqui pela TVE e também pela internet no www.tve.com.br No programa dessa quarta-feira a gente destaca notícias do mundo da música e também tem uma entrevista sobre o projeto Se Essa Rua Fosse Minha e a gente começa com o som ao vivo da banda Doctor aqui no Radar. Se tudo ao mesmo tempo pudesse entender Pessoas se misturam pois tem muito a aprender Contando essa história de forma tão normal Eu nunca pensaria que isso seria uma história real Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos tão capazes Se tudo ao mesmo tempo pudesse entender Pessoas se misturam pois tem muito a aprender Contando essa história de forma tão normal Contando essa história de forma tão normal Nunca pensaria que isso seria uma história real Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Ainda somos capazes de mudar o que foi dito Se tudo ao mesmo tempo pudesse entender Pessoas se misturam, pois tem muito a aprender Contando essa história de forma tão normal Nunca pensaria que isso seria uma história real Tá aí então, banda Doctor, tocando ao vivo aqui no Radar, beleza rapaziada? Quem é que é o Doctor? O Doctor é aqui, eu sou filho de Doctor Filho de Doctor é aqui, é doutor mesmo, você atrasou um pouquinho doutor? Me atrasei né, eu tava no hospital, então o pessoal do hospital pode estar assistindo aí Pode provar a história Tá de prova que não é mentira minha, tava no hospital, vim correndo aí Tá certo, tá aqui ó, aí João, mostra aqui pra gente ó O EP dos meninos, o que foi dito, ainda somos tão jovens pra mudar o que foi dito Essa é a pegada Essa é a pegada Essa é a pegada Só violão, baixo, teclado, sem bateria, um clima mais acústico pra esse EP Com o Carrom e tal né, a gente tem o Carrom, alguma coisa de teclado tem ali Até a, puxei aqui a, tá porque os instrumentos, a não ser as percussões foram gravadas por este que você fala O Renan é o nosso crooner né E tudo rock é o cara que manda tudo, tu toca todos os instrumentos, toca o Carrom Tu não me dando nada que precise soprar eu me dou bem Mas a ideia foi justamente fazer uma coisa bem diferente Eu tenho outro projeto chamado Broderage que a gente veio aqui no Radar ano passado até Até estamos lançando o disco aí logo mais, já estou me convidando pra vir aí com a Broderage Tá convidado Mas a Doctor foi legal porque eu quis fugir principalmente de tudo que eu venho fazendo Que eu acho legal, se for fazer projetos paralelos é fugir porque senão é meio tiro no pé né Então a gente quis fazer uma coisa mais acústica Eu e o Renan a gente se conhece desde os 5 anos de idade sabe Tipo, não vou falar quantos anos a gente tem Mas a gente toca muito tempo juntos A gente já fez vários shows não oficiais da Doctor em formaturas, casamentos Já se passaram várias coisas A verdadeira Doctor deve ter mais de 10 anos aí no mínimo Exato Eu sempre gostei de música e o Dudu, o Eduardo por ser músico né O cara chegou a me chamar de Eduardo Pra mim é sério Dudu, Eduardo, do rock Muitas bandas nascem assim né cara De um clima mais informal, entre amigos, tocando violão Quando veio pinta uma composição, pinta outra e quando veio tem uma banda né cara Nesse caso desse EP são músicas que estavam engavetadas e que eu não havia usado em outros projetos Até tem uma delas chamada Tudo Que A Gente Planeja Que era um outro nome de música que foi do primeiro disco da Broderage e eu fiz uma roupagem nova, um arranjo usando a mesma letra Então a única briga que teve nesse processo de gravação que foi durante todo o ano de 2014 foi escolher o sabor da pizza na hora do estúdio lá Foi a única discussão que teve O resto rola tudo tranquilo E também foi legal assim porque foi uma coisa que a gente não gravou com pressa, com nenhum tipo de pressão a gente conseguiu fazer todo o trabalho devagar E às vezes uma semana não dava pra gravar, a gente gravava uma vez por semana, gravava na outra Tá certo Então foi um, acho que em torno de 4 ou 5 meses a gente demorou pra concluir a gravação Legal, vamos curtir mais uma então do EP? Vamos curtir mais uma O que a gente vai curtir agora? Essa música é chamada Herói Algumais que fala sobre amores perdidos mas no dia seguinte a vida continua Tá certo e sempre continua né Sempre continua, o baile segue Doctor aqui no Radar Entender Tudo na vida tem jeito Não adianta reclamar Sem você Tudo tão diferente Não sei se eu vou me acostumar Talvez um dia estaremos a sós Tudo que eu quero pra nós Faz parte de um plano maior Não pretendo ser um herói algo mais Eu só sei que faz falta Faz falta Faz falta Faz falta Faz falta Algumas coisas nunca tem explicação Muito menos motivação Muito menos motivou razão Tudo que quero é tentar imaginar Pois não existe ser feliz sem aprender a sonhar Todo o tempo Todo tempo eu só queria acreditar Todo tempo eu só queria acreditar Que certas coisas tem que acontecer E os caminhos dessa vida nos levar a só coisas boas Talvez um dia estaremos a sós Tudo que eu quero Tudo que eu quero pra nós Faz parte de um plano maior Não pretendo ser um herói algo mais Não pretendo ser um herói algo mais Mas eu só sei que faz falta Faz falta Faz falta Faz falta Faz falta Entender Tudo na vida tem jeito Não adianta reclamar Sem você Tudo na vida tem jeito Tudo na vida tem jeito Não sei se eu vou me acostumar Talvez um dia estaremos a sós Tudo que eu quero pra nós Faz parte de um plano maior Que nós Tá aí então Banda Doctor ao vivo Daqui a pouco a gente troca mais uma ideia Tá, rapaziada? Vou convidar agora aqui A Fernanda Bipper Tudo bom, Fernanda? Tudo bem? Tudo bom? Fica à vontade aqui, querida Obrigada Fernanda tá aqui pra falar Pra gente contar um pouco Sobre O Teatro Mototote Que é um grupo de teatro E também o espetáculo Que vai acontecer No próximo domingo É isso? Isso aí Lá no bairro Humaitá Exatamente, o bairro Humaitá É onde o grupo é sediado Em Porto Alegre Há três anos nós estamos morando lá E trabalhamos com teatro de rua Então a gente começou a pensar Com aquele parque No coração do bairro A gente viaja o Brasil inteiro Apresentando nossos espetáculos de rua Por que não Adotar o nosso parque E realizar um projeto bacana Lá pra comunidade Sim, o nome do projeto É Se Essa Rua Fosse Minha É isso? Isso É a primeira edição? Nós tivemos a primeira edição No mês passado Então agora é a segunda edição E é um projeto Que convida mesmo a comunidade A vir passar uma tarde De domingo no parque Claro que o ponto alto Da tarde É o espetáculo de teatro Mas a gente está procurando Envolver mais atividades Para que seja uma tarde mesmo De convivência De arte de rua Não só teatro Então tem música Dança de rua também A gente está curtindo Algumas imagens ali Da movimentação do pessoal Isso Esse é o espetáculo Que vai ser apresentado Nesse domingo Chama O Vendedor de Palavras É um espetáculo bem interativo Que tem música ao vivo Bonecos, máscaras É o nosso primeiro espetáculo Do grupo Esse espetáculo já rodou Um bocado Vocês estiveram na Argentina Estiveram no Uruguai O espetáculo é em dois idiomas É isso? É O espetáculo Ele tem versões Uma versão em português E uma em espanhol Para ter essa gira Na América Latina E é o espetáculo mais rodado Porque é o primeiro do grupo Tem quase 300 apresentações Então não é pouca coisa É um espetáculo Que a gente curte muito fazer Que nos deu A gente fala que é o nosso Mais queridinho Porque foi como a gente Se lançou enquanto grupo Eu e meu colega O Carlos A gente já trabalha Quase 20 anos com teatro Mas o Mototote Só tem 8 anos E esse foi o nosso Primeiro empurrão O Vendedor de Palavras Foi onde a gente aglutinou Toda a nossa experiência anterior De teatro De música Para criar uma história própria Que é o Mototote Ah, legal Vocês também fizeram Um espetáculo Baseado na obra do Hermeto? Exatamente Ele não é bem um espetáculo Ele é uma peça Que mescla Contação de histórias Com elementos teatrais É um projeto Que a Mariana Bepler Que é minha irmã E também integrante do grupo Coordena A gente tem um projeto Então que mescla Teatro e contação de histórias Para contar histórias Interessantes de vida De artistas Então, claro O primeiro foi do Hermeto Pascoal Porque é um cara incrível Um músico Instrumentista Incrível também Então ela fala Para crianças Essa peça Só que a gente descobriu Que também o pessoal Da maturidade ativa Por exemplo Uma vez ela fez Só para senhores e senhoras E foi incrível Porque é uma história de vida O Hermeto hoje tem 80 anos Se não me engano Há dois anos Acho que ele tinha 78 Então é por aí E continua nativa E bem Super Ano passado a gente circulou Em São Paulo Com um vendedor de palavras Inclusive Num circuito Que eram 12 roteiros Pelo estado inteiro Num outro roteiro Estava o Hermeto Faceiro E é super cansativo Aquele circuito Lindo assim de viver A gente amou fazer Mas não é fácil E o seu Hermeto lá E ele teve a oportunidade De ver o espetáculo de vocês? Infelizmente não Mas a gente já conversou Ele sabe que existe o trabalho A companheira dele Que é a Aline Morena É uma gaúcha Ela super sabe A gente conversa por e-mail Mas infelizmente Ele não pôde ver ainda Vocês ainda tem Outros espetáculos aqui Eu acho legal falar Desse que vocês Apresentam sempre O Folia de Reis No Natal Luz Em Gramado É um espetáculo Que estreou É o quarto ano É Estreou em 2012 Lá no Natal Luz E é o quarto ano dele agora E é um espetáculo Que é muito bacana Porque é numa época Que pra gente Que vive de teatro Não tem muito trabalho Na época do Natal As pessoas querem Espetáculos com esse tema Então a gente teve Uma certa resistência No início Mas hoje é uma alegria Pra gente Porque tanto em Gramado A gente vai E tem assim Gente do Brasil inteiro Que vai Manda mensagens O ano inteiro Ah vou de novo Quero ver vocês Que legal E é um espetáculo Bem musical Daí ali a gente Escolheu assim Canções já conhecidas Optamos por não criar Essa trilha Então o público Canta junto É muito E claro Tem uma pegada de humor Que a gente trabalha muito Esse viés no grupo Então a gente se inspirou Nos três patetas Pra construir a figura Dos três reis magos Que são os contadores Dessa história Que divertido Deve ser muito engraçado mesmo É A gente acha que é Legal Então reforça o convite Pra gente Fernanda Pra o domingo Bom domingo Circuito se essa rua Fosse minha Lá no Maitá Em Porto Alegre Mas pra todos né Tá aberto pra toda A região metropolitana Enfim quem quiser chegar As 15 horas inicia Nesse domingo Tem uma atividade Duas atividades extra Pilates gratuito E também slackline Pra gurizada Pra todo mundo E as 16 horas O vendedor de palavras Totalmente gratuito E aberto A toda a comunidade Ah que legal E se chover Se chover A nova data Vai ser transferida E divulgada No nosso site Que é Mototote.com.br Legal Parabéns pelo trabalho De vocês Quando quiser voltar Aqui no radar Ah super obrigada A gente agradece Valeu Então na sequência A gente tem mais Doctor aqui no radar Fica aí A gente já tá de volta Estão abertes as inscrições Para a quinta edição Do projeto Som no Salão Os selecionados Terão a oportunidade De se apresentar No palco Do Salão de Atos Da URGS Com toda a infraestrutura Para a realização De um espetáculo As inscrições São gratuitas E vão até o dia Dezenove De junho No site Da universidade Também Estão abertas As inscrições Para o Exame Nacional Do Ensino Médio O ENEM Este ano As provas Serão realizadas Nos dias 24 e 25 de outubro O valor da inscrição É de 63 reais Na última semana Foram divulgadas Fotos antigas Que contam a história Do rap nacional Alexandre de Maio Acompanhou o amadurecimento Do rap no país Apresentou imagens De grupos Como RZO Racionais E Sabotage A rapper Flora Matos E o MC Nego Blue Foram os escolhidos Para participar Do segundo ano Do projeto Casa dos Bambas O desafio De unir o rap Ao funk Foi a razão Que motivou A parceria Entre os artistas Desse encontro Nasceu a faixa Me Chama No cenário internacional Quem anunciou A volta aos palcos Para um show completo É Roger Waters O retorno Será no tradicional Newport Folk Festival O cofundador Do Pink Floyd Será a principal Atração do evento Que acontece nos dias 24 e 26 de julho Nos Estados Unidos No último final de semana Em Norvik No Reino Unido Em mais uma edição Do festival BBC Big Weekend O público foi ao delírio Com a dedicatória De uma música De Dave Grohl Para Taylor Swift Já no comecinho Da apresentação Assim que Taylor Deixou o palco O vocalista Dedicou a música Congregation Para ela De volta com o radar Aqui pela TVE E olha o que a gente Está curtindo A nossa trilha de hoje The Rolling Stones Uma raridade Que o pessoal Lá da Open Station Nos mandou Vocês notam aqui Está vendo esse cara Aqui Esse cara aqui É o Brian Jones Era um dos integrantes Da banda Que faleceu E tal A banda seguiu Para vocês verem Como esse disco Olha só que massa O João está mostrando Para a gente Aqui o disco É transparente Com raridades Aqui tem música Do Chuck Berry Muito bom Grande presença Da rapaziada Lá da Open Stage E eu vou trocar mais uma ideia Agora aqui Com a rapaziada Da Doctor Que veio aqui Lançar o seu EP O nome do EP É o que foi dito É isso? É o nome da música De trabalho A música que a gente está Tocando mais agora Tem um amigo meu Que sempre fala assim Cara, música de trabalho É coisa de macumba É o nosso single então É o single Melhor assim né Até porque fica meio estranho né Tu dizer Música de trabalho Música de trabalho Música É porque Toda música é música de trabalho Para um músico né Exatamente O cara pergunta O que tu faz? Ah, sou músico Não, beleza Eu jogo golfe no sábado Mas o que tu faz Para viver O que tu trabalha? Não, eu sou músico Cara, vocês gravaram um clipe Gravamos um clipe Da música que foi dito Na praia de Shangri-La A produção é nossa também A gente tem algumas cenas Aí do clipe Pode criar Produção de vocês Produção nossa A gente tinha Na verdade o clipe Ele foi um pouco Esse clipe Ele foi um pouco No improviso Porque a gente tinha Toda uma ideia E a gente ia gravar Fazer tomadas externas Enfim Um roteiro Tinha um outro roteiro Mas no final Choveu E estava chovendo bastante Eu falei para o Renan Até Vamos para dentro do carro Cara E vamos fazer o clipe Todo dentro do carro Tipo A gente contando A história da música Assim Que a música fala Sobre isso Sobre troca de energia Até tem uma frase Da música que eu falo Que as pessoas se misturam Pois tem muito a aprender Que eu acho que é isso A gente veio para esse plano Para aprender Para trocar experiências Para mediar muita coisa Para mediar muita coisa E para aprender Mediar muita coisa Legal Legal Quem quer saber mais Sobre o trabalho de vocês Cara Facebook.com Barra Banda Dr. Music Soundcloud.com Barra Banda Dr. Music E querendo entrar em contato E querendo entrar em contato Estamos fazendo Até falar do lançamento Mas é Banda Dr. Music Arroba Gmail.com Que depois do lançamento Porque acabou Esse EP E o clipe Foram todos gravados No ano de 2014 E a gente ficava empurrando Em função de termos Ambos Outras responsabilidades Outros projetos E daí o Renan Pegou e falou Não Vai ter o aniversário Da minha esposa Nós vamos fazer o show Ele não perguntou Ele falou Nós vamos fazer o show De lançamento No aniversário dela Já estava quase um ano Terminado o projeto todo E a gente não tinha mostrado A não ser para familiares Sim As pessoas mais próximas Queria dar a oportunidade De ver qual é o E a mulher queria ver Não Quero ver isso aí Tu vai lá Tu fica o dia Toda hora Tu fica lá no estúdio Agora me apresenta De noite Sim O que as pessoas veem O estúdio na verdade Até aproveitar Que acho que isso é importante A gente dizer O estúdio que foi Foi gravado Foi gravado lá E quem produziu Todo o EP Foi o Vini Gonçalves O Vinicius Que é baterista Da banda Broderage E ele tem um estúdio De produção E é uma produtora de áudio Fizemos toda a produção lá E até no show De lançamento Nosso EP Foi feito por nós dois E pelo Vinicius Que era o integrante Coringa Sim Mas pra esse show De lançamento A gente montou um time Quero deixar Mandar um abraço aí Pro Guto Da banda Os Tortos Que é o nosso maestro Nossa referência musical Uma das primeiras O Nando Sander Que é guitarrista E vocalista Junto comigo Na Broderage E o Vini Que é o baterista Da Broderage A gente montou um time Que era um porto seguro Entendeu Tá certo Fica tudo em casa Pra poder executar O que a gente gravou Era muito difícil A gente conseguir executar Em dois Sim Exatamente como tá ali Então pra gente poder Reproduzir o que tá no CD A gente teve que chamar Outras pessoas Tá certo Contar com a presença Dos amigos também E o Vinicius Como a produtora Era uma produtora Funcionando durante o dia A gente gravava à noite Então isso que tu falou De toda a noite É verdade Eu saia E era a noite Que é onde eu saia E não era plantão E não era plantão Não tinha nenhum Outro álibi Tá certo Agora vai ter que apresentar Tem que apresentar alguma coisa Vamos apresentar mais uma então Com certeza Valeu a presença de vocês aqui Pô a gente que agradece aí Ressaltar também Que a gente não tinha Tantas pretensões Quanto a esse projeto Não que faltasse Empenho e vontade Mas agora Depois desse show de lançamento Tem vindo convites Pra gente fazer Formaturas, casamentos Então entre em contato Pois músicos vivem tocando E é isso aí Tá bom Agradecer Essa música nós vamos tocar agora Se chama Problemas tão pequenos Num dia de chuva como esse Acho que cabe Tá certo Valeu do rock Valeu Renan Valeu a presença Manda doctor aqui no radar As vezes o passado O que isso iria acontecer Pelo menos Os problemas tão pequenos Não vão atormentar você Já sabia E um dia E um dia Não iria saber As vezes o passado esconde As vezes o passado esconde Queremos ver Já faz tempo Já faz tempo Pelo menos Problemas tão pequenos Não iria saber Pelo menos Pelo menos Problemas tão pequenos Não vão atormentar você Não vão atormentar você Já sabia Não vão atormentar você Que um dia Não iria saber Não varia saber É Não vão atormentar você Ou Ante Não varia saber É Não varia saber Às vezes o passado Há 7